Preciso crer Que acho que a gente falou aqui e não tem Mas deixa eu levantar uma questão Oração coletiva e individual Vocês entendem ter Resultados diferentes? Não, agora só penso o seguinte Eu penso que Quando eu estou com os meus irmãos Dentro de um ambiente de comunidade cristã Orando juntos, concordando um com a oração do outro Isso me fortalece A mim mesmo, eu me sinto amparado por aqueles irmãos Eu também os amparo Então na igreja, toda quinta-feira Nós temos um grupo de oração, mas não de oração E lá a gente ora uns pelos outros Isso é bíblico, orar uns pelos outros Eu abraço meu irmão, eu oro por ele, ele ora por mim Isso é uma coisa que me conforta, me fortalece Agora se eu orar em casa, com a fé depositada No Senhor Jesus, ele vai me atender da mesma forma Como se ele me atendesse na igreja Então essa história de que tem que ir na igreja pra Deus atender Isso é pra tirar a tua fé Não, você tem que vir aqui hoje, o cara do programa lá fala Ó, é hoje, você tem que vir hoje Porque hoje Deus vai te responder, mas vem aqui na igreja Na campanha, é porque ele quer tirar a tua fé É porque eu acredito que pra Deus Surte mais efeito naquilo que você faz em secreto Do que você faz diante das outras pessoas E o texto fala assim, a oração do justo Não fala nem no plural Surte muito efeito Então eu acho que a questão do local Eu vou pro texto de adoração Que nem é de oração Quando Jesus dialoga com a mulher samaritana Ela tem essa crise Ela fica, mas onde é que eu devo ir pra prestar o meu culto? O culto é lugar de oração, é lugar de adoração É lugar de serviço ao Senhor E ela diz, se eu preciso ir no Monte Giresim Ou é aqui mesmo, em Jerusalém Onde é o lugar melhor? Ele fala assim, não, não Eu estou procurando verdadeiros adoradores O Pai procura verdadeiros adoradores Que o adorem em espírito e em verdade Então o lugar não faz o menor sentido, a menor diferença O Pai procura adoradores Que tenham o coração sensível, grato De adorador E o Pai procura pessoas que orem Com a fé depositada nele Eu acho que essa adaptação é justa e ótima pra esse momento Deus não está preocupado com o lugar Deus vai atender a sua oração Porque tem isso, vamos pra Israel, vamos pra cá Acho que questão, e coletiva também Às vezes pelos tipos de propósito Vamos orar pela nação Eu acho que atrair as pessoas pra igreja Pela cura não é errado não, pastor Vamos fazer agora uma ida pra Síria Vamos orar lá em Damasco Irmãos, vamos naquele caminho maravilhoso Vai agora Através do Mediterrâneo, de barco e tal Mas André, eu acho que eu estou vendo aqui O pessoal fala muito de campanha Nós fazemos campanha na igreja Campanha de cura Eu acho que Até com respeito ao pastor Mas eu acho que não é sempre Pelo menos eu falo por mim Nós temos campanha De cura divina Trabalho na igreja Pra quê? Pra atrair as pessoas Pra que elas vejam ali o milagre de Deus A campanha às vezes é até mais Por incrível que pareça É mais para os de fora Do que para os de dentro Porque ali Tem muita gente que está necessitada Necessidade de uma bênção Necessidade de um milagre na vida dela Ela procura E ela vai pra igreja Pra ser atraída pra isso E na nossa campanha Não é dinheiro Não é pra pedir dinheiro É pra falar de Jesus Pra eles Infelizmente Às vezes é grande Muitas vezes a mídia joga Não, porque campanha É dinheiro É só dinheiro Não é dinheiro Campanha não é dinheiro Campanha é atrair as pessoas Tem algumas questões Por exemplo, Jesus O próprio Jesus Ele falou Vocês estão vindo Uma multidão ia Até Jesus Pra quê? Pra receber a cura Pra receber milagre Depois ele pregava ali Quando ele pregava sério O que que acontecia? Ficava poucos Teve um momento até Que ele chamou a atenção Algumas pessoas Alguns até falaram assim Senhor Dura é essa palavra Né? E muitos Como diz aí No popular Meteram o pé Muitos saíram Ficaram os doze ali Até pergunta pra ele E vocês? Pra onde vão? O que que ele fala? Pra onde iremos? Se só tu tens a palavra da verdade Então Eu acho que o O trabalho De campanhas De campanhas evangelísticas A gente chama Campanha evangelística É pra atrair a multidão Uma atitude de fé do pastor Tem alguém enfermo aí Que é hoje Atitude de fé Nada de generalizar Tem que ter Agora sim Sabe uma coisa que me preocupa Também As pessoas Entenderem Acho que isso volta Num outro debate Que vocês até participaram Connosco aqui também Do cara Entender a identidade Do que é oração Pra que que se faz Uma oração E qual o propósito Porque sério E eu já conversei Com algumas pessoas Sobre isso Principalmente jovens Pra dizer pra eles Oração É o que Você quer pedir pra Deus Que não dá pra você fazer Porque muita gente hoje Acho que se ela começar a agir Ela é 80% Da resposta da oração dela Certa vez eu tava conversando Com um rapaz Que tava pedindo pra Deus Uma porta de emprego Ele falou Pastor tá Não sei o que E eu vi até o pastor Bruno Que é um pastor amigo meu também Pregando um pouco sobre isso E falou o seguinte Desse mesmo rapaz Que procurou Ele tava conversando Eu tava atrás de emprego Tava muito tempo sem Família com dificuldade E tal E foi fazer concursos públicos Vários concursos públicos E ele disse que foi num E orou E fez propósito Campanha em cima daquilo E tal Não sei o que E ele chegou lá E pastor Eu fui lá E me inscrevi E quando eu cheguei lá Tinha umas 400 pessoas Pra fazer o mesmo concurso E aí O que que tu fez? Ah Fui embora Porque pra mim O que Deus tem preparado pra mim Não tem competição A gente tem muita Essa Tá entendendo O que eu tô te falando De Meu irmão Tá orando pra Deus? Beleza Cadê o agir? Oração Não é Senhor por favor Me dá um emprego Me dá uma mulher Me dá um carro Me dá isso Me dá cura É ação né Eu quero que a gente fale Nesse último bloco Se der tempo De Qual é o pacote Da oração Que Deus espera Após uma oração Porque tem muita gente Que tá fazendo exatamente isso Deus me dá emprego E o cara não levanta O cara acorda Três da tarde Um da tarde Deus me dá uma mulher Mas o cara não se arruma Não trata bem as pessoas É difícil Tem uma frase no latim Que fala assim Abolfacto Abotibus Dê-me o fato Que te darei o direito Você tem o direito De ser abençoado Desde que você faça Alguma coisa Você exerça o direito De ação De ir Buscar E as pessoas hoje Estão orando Por aquilo que podem fazer Se vocês estão orando Por aquilo que podem fazer Tá um pouco assim Então tô preguiçoso Então vou Vou dar pra Deus O meu trabalho Sabe Deus O Deus Pra esse nosso tempo E se ele rejeita Deus Ele rejeita a oração A gente nem Falei sobre o canto É Falei Assim Nunca havia um justo A música Deixa eu terminar a música Nunca havia um justo Sem resposta Se você ler Algumas textos Do profeta A rejeição É uma resposta de Deus Deus rejeita até culto Isso é agradável Ele não gosta Ó Tampo o nariz E vira os rostos Não quero mais Não quero as suas festas Não quero as suas luas novas Não quero os seus sacrifícios Não quero os seus holocaustos Eu não quero nada de vocês Vocês não entenderam nada Entendeu? Então Deus rejeita sim Agora A questão aí Que você está abordando Nosso momento Nosso momento de ir como igreja Lamentavelmente Não posso Claro Fugindo das generalizações Como a gente tem feito aqui Tem transformado Deus Num grande garçom À mercê da vontade humana E até de uma fé Esquizofrênica Uma fé enlouquecida Que faz com que Deus precisa responder Para se manter Deus Na vida de algumas pessoas Deus não está em campanha publicitária Deus não está atrás de adeptos Deus não está fazendo campanha de adesão Então Ele é o Senhor Se a gente começar a entender Como o Senhor da eternidade Só o fato De eu ter De eu ter recebido o Senhor Jesus E ter recebido pela graça dele A salvação Já me seria suficiente Para não pedir nunca mais nada Para ele É mas aí tem gente Mas como o virão Se não há quem pregue A gente me encanta Que o melhor de Deus Ainda está por vir Não é Eu queria fazer uma observação O melhor de Deus Foi a minha salvação Que eu recebi de graça Em Jesus Não tem nada melhor do que isso Deus ele está atrás de pessoas Está sim Se ele não tivesse Ele não tinha mandado Jesus Ele quer resgatar Ele não está atrás de adesão Ele não quer publicidade Deus não está atrás de adesão Ele quer almas Deus ele quer vidas Para pôr Ele quer Mas eu tenho que Observar Tem que Tem que fatizar isso Uma outra coisa A rejeição É algo que eu não analiso É algo que eu não vejo E Deus ele vê todas as coisas Então a partir do momento Que eu oro E ainda que seja Uma oração injusta Oração para derrubar Famílias Deus ele vai olhar Aquela Mas ele vai rejeitar Ele não vai definir Mas ele vai rejeitar Rejeitar é você não atender É diferente Não não É só para a gente Não 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 Rejeitar não é Não é atenção É uma colocação Mas eu acho que no fim das coisas Mas gente Eu acho que no fim das coisas É a mesma coisa Não Exatamente Porque eu posso Rejeição não é isso Que você está dizendo Eu posso ouvir o seu pedido Posso ouvir o seu pedido E falar assim Não Então Mas é Essa é a mesma coisa É a mesma coisa De maneira diferente Então assim ó Rejeitar é Sim não Rejeitar é Não ler Ou é ler E rejeitar Porque não é porque eu sou Deus Eu não quero saber da tua história Não 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 Mas ele já sabe Entendeu Por ele ser Deus Ele já sabe Mas a questão é a seguinte Pode ver a rejeição até Para mim é o seguinte Para quem está aqui O resultado é o mesmo Se ele não leu Que todos os afirmos Que ele ouve Sabe de tudo E se ele também leu E rejeitou Para mim Não faz diferença É não Rejeição é o seguinte É a resposta não Eu acredito que ele quer pessoas Não E a gente só quer a resposta sim O primeiro publicitário Foi Deus Quando ele escreve Na tábua da lei A própria lei Então eu acredito Que ele quer pessoas sim Então eu não posso analisar Dessa forma Meu irmão Desculpa Eu acho que é uma maneira Diferente Eu acho que a gente está falando A mesma coisa De maneiras diferentes Deus não é publicitário não Não é Deus não é não Deus se fosse É maneira de falar Sim Mas eu preciso ser pontual Se fosse A intenção de Deus O que é que se entende Para poder Não não O que o Paixão César está falando É o seguinte Deus não precisa Responder a oração De pessoas Para se manter Deus Deus não quer E de pregar o evangelho Ele está dando Noturidade ao que Deus não se preocupa Deus não se preocupa Em fazer um filme Com as pessoas Eu acho que é mais ou menos isso Boas notícias Boas notícias é o que? Boas notícias Na verdade é uma publicidade Não é Não é maneira de ver Gente Eu que estou falando é o seguinte A gente está falando a mesma coisa Está tendo entendimento diferente Rejeitar não ler Responder não Eu acho que nós estamos falando a mesma coisa Só que as vezes Eu acho que os pastores têm aqui A dificuldade com a palavra É publicitário Porque publicitário as vezes Ele vende mais a imagem Do que ele realmente é Deus não gosta muito de vender imagem Deus É isso que eu estou falando Deus não vem para vender imagem Publicitário Publicitário Ele não é o dono do produto Ele só vende imagem Vocês tem que entender isso Jesus Ele não está aqui para vender imagem Ele está aqui para salvar É maneira de ver Ele fala a mesma coisa Muitas vezes é a visão Degenerada do marketing Que pode inclusive Produzir uma demanda Que não existe Ele não só atende demandas existentes Ele produz uma demanda não existente Sim, sim Então Deus não faz isso gente Deus não está nessa campanha Deus não está Deus torna público Aquilo que ele quer que se torne público A mensagem do evangelho Só que sem usar subterfúgios De uma publicidade barata É como soltear um carro num culto Como foi falado aqui Mas é bom que o cara já sai com testemunho Vim nessa igreja na primeira vez E já saí de carro Deus é bom Eu acho que as pessoas têm que entender Que Deus não precisa de mim Eu acho que essa visão De que eu sou muito importante Ao ponto de que Deus precisa de mim Eu me coloco as vezes no lugar de Deus Então eu tenho que entender Que Ele é Deus E que eu preciso dEle Eu preciso dEle Ele está à minha disposição Sim, porque Ele gosta de me abençoar Ele quer me abençoar Mas Ele não é obrigado a fazer Na verdade nós Ele se faz se precisar Deus é Deus Jesus falou isso Moisés quer que eu te dê outro povo Exatamente É, mata todo mundo agora Essa visão No outro programa que vocês estavam aqui A gente estava falando muito de trocar o pastor Nesse caso é trocar a igreja O pastor continua A gente chegou ao final do Antenal Zé Geral Esse debate é embora Porque o negócio está começando a esquentar aqui um pouquinho Mas obrigado pela presença de vocês aqui Eu achei muito bom Principalmente no ponto inicial que a gente falou Da questão dos refugiados Eu acho que merece mais uma vez Estamos falando de oração, de resposta Orem Parabéns pela Alemanha Está recebendo a galera Ajudar de alguma maneira Missões, pessoas que ajudam diretamente também Sete vezes parabéns Porque a oração é direta Não é indireta não Mas se você puder fazer também uma ação Para corroborar a fé que você tem No Deus para quem você ora Eu acho que é interessante Eu acho que como cidadão Eu posso contribuir Eu penso só em contribuir com Missões Eu posso contribuir com Médicos Sem Fronteiras Isso aí Não, é isso aí Mas é isso que eu falo São sérias São seres sociais São seres sociais O que a gente está debatendo é Não é se é muçulmano ou não Se o Deus deles não Não é isso São seres humanos São nossos irmãos A gente tem que ajudar Obrigado, pastor Pela presença de vocês hoje aqui no Antenal Zé Geral Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre oração Tá bom, crente? Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Antenal Zé Tchau Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais Paz de Deus pra mim